Nossa Alegria Nossa Esperança Realizará Pois Jesus Cristo é o Senhor do Mundo Nossa Esperança Realizará Jesus Manda Libertar Os Pobres E Ser Cristão É Ser Libertador Nascemos Livres Pra Crescer Na Vida Não Pra Ser Pobre Nem Viver Na Dor Nascemos Livres Pra Crescer Na Vida Não Pra Ser Pobre Nem Viver Na Dor Vejo No Mundo Tanta Coisa Errada A Gente Pensa Em Desanimar Mas Quem Tem Fé Sempre Está Com Cristo Tem Esperança E Força Pra Lutar Mas Quem Tem Fé Sempre Está Com Cristo Tem Esperança E Força Pra Lutar Não Diga Nunca Que Deus É Culpado Quando Na Vida O Sofrimento Vem Vamos Lutar Que O Sofrimento Passa Pois Jesus Cristo Já Sofreu Também Vamos Lutar Que O Sofrimento Passa Pois Jesus Cristo Já Sofreu Também Libertação Se Encontra No Trabalho Mas Há Dois Modos De Trabalhar A Quem Trabalha Escravo Do Dinheiro A Quem Procura O Mundo Melhorar A Quem Trabalha Escravo Do Dinheiro A Quem Procura O Mundo Melhorar E Pouco A Pouco O Tempo Vai Passando A Gente Espera A Gente Espera A Libertação Se A Gente Luta Ela Vai Chegando Se A Gente Espera Ela Não Chega Não Se A Gente Luta Ela Vai Chegando Se A Gente Espera Ela Não Chega Não Ela Não Chega Não Chega Ela E Continua Obrigado.